Ao som de Carmen, vi o som em tudo, tudo ouviu quando um mundo surdo, a sua escuta o silêncio era fala, pedras falavam o que eles não ouviam, o ar, ah, as favas, eu criança ouvia as rádios, ao ouvi-la vi o rádio. Carmen Lúcia, cem anos luz de rádio, neste radiopoema, minha música, seu tema, estúdio em coro, alunos, ouvintes, amores. Música Música Música